Tive a ajuda de jantar a Kessa, gente. Ela chegou, aí segurou pra mim. Será que ficou bom? Desliga ele aí, Kessa, desliga. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. Não ri, não. Me fala a verdade se ficou bom nos comentários aí. Me ajuda pra fortalecer o meu trabalho, gente. Olha aí, ó. Ah, menino. Aí, o que eu posso fazer depois, galera? Eu posso tirar tudo de novo e pintar aquele suporte lá em cima também, ó, de dourado. Tá vendo? Pode deixar as vezes, Kessa. Posso deixar ele, pintar ele da mesma cor do lustre, né? Que é dourado, né? Ou dourado, é cor de ouro. Pois não é? E aí, voa, periquito, voa. O Zeca foi embora, tá aí, ó. Eita. Ai, gente. Fala pra mim, gente. Sério mesmo que ficou legal? Que não ia ter jeito, não. Vocês viram aí, né? Tá ali, a gambiarra deu certo. Ai, espero que a minha mulher goste. Então, ela vai quebrar a minha cara. Não é não? Tu gostou, Kessa? Ficou show demais, tô top. Ficou feio, não? Nada.